Olá pessoal, bem vindos, eu sou Dan Robbins, antes de mais nada, deixe seu like no vídeo, não custa nada de graça e estamos aqui com mais um vídeo, mais um vídeo do Valheim Gente, você está parando com Warframe? Não, estou parando com Warframe, de segunda a sexta é Warframe e de final de semana, sábado e domingo é Valheim, beleza? Gente, seguinte, qual que é a nossa maior dificuldade aqui com Valheim, não dificuldade assim, mais trabalhoso, vou apertar o M aqui, o transporte de recursos, Você sabe que aqui tem a bag dele, está vendo? Eu tenho 97 barra 30, então eu tenho comida, alimentação, que eu levo, comida, ferramenta e tal que eu levo Então, se for ver aqui, sobra só 100, mais de 200 para mim, eu gosto quase 100 em material O que eu estou fazendo aqui, gente? Nossa, está chovendo bastante aqui hoje, vamos apertar o M aqui Rapaz, está chovendo aqui e lá daqui a pouco, está vendo aqui? É aqui onde eu estou, minha casinha está aqui, está de boa Então, tudo que eu vou explorar aqui, tá? O que acontece comigo? Eu preciso me locomover, né? Às vezes, quando eu vou minerar, igual aqui, está vendo? Olha só, essa aqui é a minha casa principal, está vendo? Gente, eu apertei o M aqui, tá? Apertei o M aqui, tá? Aqui é a minha casa, ó, tá? E aqui, assim, essa exploração aqui, assim, em volta do mapa, beleza, está perto, mas essa aqui, ó Começou a ficar bem distante, tem caverna para explorar ainda, tem cobre, né? O que eu fiz? Para eu ter um transporte melhor, o que eu estou fazendo no mapa aqui, ó? Eu estou entrando nas cavernas, eu estou pegando aqui, cobre, e estou levando para esse lugar, está vendo? A casa de suporte, essa área que eu estou explorando aqui, ó, e essa outra área aqui, tá? No meu mapa, tá? Cada um tem um mapa Eu estou acumulando aqui, e daqui, eu venho com um carrinho E o carrinho meu sai daqui, e eu transporto até para cá, na mão, tá? Então, vamos ver aqui como construir o carrinho O que você vai precisar, gente? Para construir o carrinho, a melhor coisa que você vai fazer Você vai precisar do cobre, tá? Está aqui, ó, tá? Opa, desculpa, aqui, ó Você vai precisar disso aqui, ó, do cobre, beleza? Do bronze Você vai precisar do cobre e vai precisar do estanho, eu já fiz um vídeo sobre isso daqui, tá? E você vai farmar isso aqui, do bronze Do bronze, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui na bancada, ó Opa, aqui, ó, na outra ali, tá? Na bancada, você vai fazer o seguinte, ó Você vai craftar isso aqui, ó Pregos, tá vendo, ó? Pregos de bronze, beleza? Pregos de bronze, show? Então você vai lá, transforma em bronze E depois do bronze, você vai fazer pregos de bronze, show? O que você vai fazer? Eu até poderia construir aqui, ó Vou apertar os seis aqui, ó Tanto meu martelinho E eu tenho aqui, ó, produção Opa, outros Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, posso craftar O que está pedindo aqui no canto, gente, ó? Está pedindo dez madeira E dez pregos de bronze Só que assim, o que acontece, ó? Vou até mostrar pra vocês o que acontece, o que acontece Quando eu criei aqui, meu primeiro carrinho Beleza Passei por aqui e tal, né? Vem cá, desce, entrei aqui, ó Que meu lugar está grande, beleza? Passei pela porteira grande E aqui está meu carrinho de bronze Aqui meu carrinho, ó Olha a capacidade dele 640, beleza? Como você pega ele, ó Você vai vir aqui, ó Vem, vai ter uma alça E usa ele, tá vendo? Usou ele, beleza? Estou usando aqui, ó Tá puxando, né? Só que aconteceu quando eu fiz esse carrinho Um detalhe que eu tinha esquecido Vou apertar o I aqui de novo pra soltar Peraí Ó, posso soltar agora Chegou aqui, falei Por caramba, aqui não passa Que lugar é estreito O que eu fiz, né? Eu fiz aqui pra me proteger dos troll Da invasão Aí eu fiz o quê? Aí eu vim nessa área aqui, ó Né? E fiz um cerco maior Tá vendo, ó Deixei a porta aqui, ó Tá? E aqui eu tenho acesso Daqui Eu fui com o carrinho até Essa minha casa de suporte Deixa eu apertar o M de novo Pra vocês verem, ó Tá? O que você vai fazer? Você vai vir aqui Eu fiz uma boa outra bancadinha Tá vendo? Vim cá Cliquei aqui, ó Em craftar Craftei, ó Craftei... Cadê? Opa, desculpa É o 6 aqui, ó Aperto o 6 Aperto aqui, ó Eu fiz o carrinho Tá bom? Que é esse meu carrinho Que tá aqui, ó Beleza? Ó, meu carrinho tá cheio Mas eu vou andar com ele Pra vocês verem o que eu fiz, ó Ó, aqui no meu carrinho, ó Deixa eu apertar o E 1 Aperta o E Ó, tá vendo aqui, ó Olha quanto cobre eu já peguei Onde eu peguei esses cobres, tá, gente? Esses cobre aqui Eu peguei aqui, ó Aqui no fundo, tá? E eu transportei tudo Pra essa casa aqui Daqui Que eu fiz Dessa minha casa aqui Né? Que é a minha casa principal E eu fui andando Vou andando até chegar A minha casa de suporte E morrer uma vez aqui, ó Tinha um troço me matando aqui Você vem aqui, ó Vai ter, você que construiu Vai ter uma alcinha aqui Deixa eu andar Só me locomover aqui um pouquinho E vai andando, ó Tá, ele tá pesado, né? Vai andando, ó Tá vendo? Ó, ó Transporte, ó Tô transportando, ó Eu posso até aqui, gente Se eu quiser, ó Vou cortar uma madeira aqui perto, ó Pra vocês verem, ó Vou pegar uma madeira Pra vocês verem Que assim O terreno Se for um terreno muito irregular Você vai acabar batendo e travando, tá? Mas nada me impede Você pegar as coisas pro carrinho, ó Olha, digamos assim, ó Olha só Eu não tenho a mora aqui, tá vendo? Vou pegar a mora Peguei a mora Peguei a mora Peguei a mora Peguei a mora Tá vendo? Olha Peguei a mora Tá aqui, ó No meu inventário Peguei o meu inventário aqui, ó Que eu venho Eu venho no carrinho aqui, ó Aperto o E Ó Abrir Posso pegar a mora E jogar aqui dentro Entendeu? E posso cortar madeira também Se quiser, jogar aqui dentro Vou pegar aqui alguma coisa aqui, ó Pra vocês verem, ó Ó, tá vendo? O que eu bati aqui, ó Bati numa pedra, ó Tá? Então toma cuidado Pra não ficar destruindo ele Ó, peguei o galho aqui, ó Peguei a madeira Olha lá, tá vendo? A madeira tá aqui Vem aqui e joga aqui atrás, ó Joga aqui atrás Beleza? Esse vídeo curtinho, assim Cuidado só com essas pedras aqui, tá, gente? E assim, o que eu conselho? Eu conselho você não ficar andando com ele E minerando Porque você vai ficar travado no mapa Eu conselho você fazer o quê? Igual eu fiz Eu vim aqui nessa minha casa aqui, ó Deixei o carrinho aqui dentro, tá? E aí quando tá tudo cheio Aí eu saí daqui E transportei pra cá Tá? Então eu tô de lá, ó Eu vim fazendo o quê? Eu fui saindo de lá Ó, tem uma pedra aqui, ó Ele vai enroscar, cara Beleza, passou, tá vendo? Aí eu venho aqui Porque se alguém te bater Pode bater no carrinho Uau Olha a raiva ainda Beleza? Eu vim aqui, ó O que eu prefiro fazer? Vim cá Transportei Acho um lugar bem tranquilinho Pra deixar ele aqui, ó Pra manobrar ele é fácil Tá vendo? Vim cá Manobra ele aqui Põe até dentro da árvore ali, ó Coloca ele aqui, ó Engalveta aqui, ó Opa Vai vomitar aí não Pra soltar ele, gente Sempre você vai mirar na alcinha dele Tá vendo? Na alça Eu vou na alça ali, ó Aperta o E Aperta o E, ó Vê se vai soltar Vai, soltou Beleza? E aí você vem E fecha a sua porta aqui, ó Tá? Então o que eu fiz? Resumindo Na bancada Fiz o carrinho aqui Tava vazio O carrinho vazio que eu fiz Daqui da minha casa Eu fui andando até aqui Aqui também essa porta É uma aberta E deixei o carrinho aqui dentro Aí o que eu fiz? Mineirei Cortei a árvore Juntei Pus tudo nessa casa Eu deixei o carrinho Aí eu saí de lá E vim pra cá Certo? Pra minha casa principal Na minha casa principal O que eu tenho agora Pra fazer? Levar só isso aqui, ó Tá vendo? Ó Lógico que ele tem um peso Ó, tá vendo? Ó E é pesado, tá vendo? Não é fácil Levar isso aqui, ó Tá? Tenho aqui meu peso Agora eu vou fazer o que? Vou levar Nas minhas caixas internas Que estão sendo guardadas Tá vendo? Aqui, ó Opa Beleza Vou entrar de novo lá E aí tá enorme Essa minha cidade aqui Tá enorme Gente, o jogo é muito divertido Vai por mim O jogo é muito divertido Tá vendo? Aí o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um estoque aqui, gente Ó De Só do estanho Do cobre, né? Do cobre não, desculpa Do Cobre, ó Aqui, ó Ó só Tá vendo? Eu tô fazendo um estoque de cobre Já tem no carrinho lá Tá vendo? Eu vou encher um baú Aí eu fiz um baú Com o estanho Tá vendo? Que tá aqui Né? Depois que eu fiz um vídeo sobre isso Tá? E você transforma isso aqui Em placas, tá? Que estão aqui E das placas A junção desses dois aqui Você faz tanto o bronze Quanto o cobre Você faz Opa Tanto o cobre Como o estanho Você faz o que? Você faz o bronze Beleza, gente? É um vídeo rapidinho aí Deixa o like no vídeo, né? Ô, falando isso Deixa o like não, gente Deixa o like no vídeo, né? O pessoal não deixa like no vídeo Você tá até agora aqui assistindo o vídeo Não deixou o like? Deixa o like no vídeo Que eu vou gostar Falou? Deixa o like, vai É bom pra você É bom pra sua saúde Viu? Olha isso, mano E foi o nosso ruim Acontece Porque deixa like Porque eu tô andando na rua O caminhão pode passar Daí você Não te vê, né? Não acontece Acontece Não foi? É, o que quer desenvolver? Tchau É isso aí Me se bem Falou, gente Muito obrigado Por quem tá dando like no vídeo E acompanhando Lembrando Segunda, quarta e sexta A gente tem live do Warframe Tá no canal E do Valheim Valheim A gente tá vendo ainda Se a gente vai fazer as lives aqui Mas por enquanto Tá suave, né? Então deixa Deixa o seu joinha Tá aí Vamos dar um abraço Valeu pelo apoio no canal E valeu, até mais pessoal Deixa o like no vídeo E vamos continuar com mais vídeos De Valheim Valeu, até mais